Olá amigos, quando eu critico o PSL ou o Novo, eu sempre leio comentários falando Enzo, você não pode criticar a direita, a direita ela tem que ser intocável Enzo, por que você não fala do PT, do PSDB, do MD? Esses partidos da esquerda que se danem, eu quero eles vindo mal mesmo Já o PSL e o Novo, eu gostaria que fossem melhor cada dia Então as pessoas não entendem quando eu faço essas críticas, acham que é pessoal Eu também vejo que conservadores atacam o Novo, falando da agenda ONU 2030 Enquanto libertários criticam o PSL, chamam de bolsominions e neocons e tudo mais Eu não faço parte disso Eu sou um minarquista, se o Novo estiver indo muito bem ou se o PSL estiver indo muito bem Eu ganho igual, tá certo? Eu não tenho nenhum problema com os dois, mas eles precisam ouvir Eles precisam entender que são partidos não só novos, no caso do PSL, no sentido de que portou muita gente Mas que tem erros cruciais Que eu não vejo indo para o futuro de forma boa Então deixa eu começar pelo PSL O PSL é completamente desorganizado As pessoas que estão trabalhando no PSL, a maioria trabalha de graça, como é o caso da Camila Abdo Faz por amor, quer ajudar as pessoas, então entra para o partido O PSL, como portou gente demais, é muito desorganizado Vocês do PSL precisam seguir um modelo americano Se existe um partido que funciona conservador nesse mundo É o partido dos republicanos, tanto que eles elegeram o Trump Como é que funciona lá dentro? Diferente do PSL, onde duas, três cabeças decidem por tudo, quem vai e quem fica Lá no PSL dos Estados Unidos, da gringa, os AK republicanos, o que acontece? Existe uma eleição interna Não é uma pessoa que vai decidir quem vai ser o candidato à presidência Existem os filiados, eles se candidatam e dentro do partido tem eleições Então você vai ver, por exemplo, que o Trump no início falava Não, ele não dá nada, ninguém dá nada para o Trump O Trump é só uma personalidade, não dá nada, não dá nada Se ele estivesse no PSL aqui do Brasil, poderia ser muito difícil a situação dele, compreendem? Já lá nos Estados Unidos, eles tiveram diversos debates Diversas prévias para eleger o candidato deles Poderiam fazer o mesmo aqui como governador do estado de São Paulo Do jeito que as coisas estão indo com o PSL, as pessoas vão achar que é pessoal comigo Mas veja bem, o PSL em São Paulo, até o momento, não tem um candidato definitivo a governador do estado O governador, se você está tendo problema nesse cargo, imagina nos outros Compreende que se a gente não conseguiu eleger um governador até agora É porque não teve prévias dentro do partido Poderiam ter colocado o Luiz Felipe contra não sei quem, contra a Joyce Rassama E o Major Olímpio pode colocar todo mundo Em vez de ficarem brigando e não sei o que, um boicotando o outro Façam prévias Vamos ver quem conseguiria mais votos Quem teria mais chances de se tornar governador Então perceba que lá nos Estados Unidos As prévias são extremamente importantes Eles passam o ano inteiro até chegar no período eleitoral Com um candidato já forte, já conhecido por todo mundo Já debateu um monte, entende como funciona? Não é da noite pro dia, por exemplo, que o Trump foi o candidato dos republicanos Levou um ano, um ano de debates contra outros candidatos republicanos E aí funciona da mesma maneira pra outros cargos lá Então hoje a gente tem que fazer isso com o PSL Se vocês quiserem mudar, quiserem ir pro futuro Vocês precisam se modernizar Em vez de ficar essa Não, os amigos do rei são candidatos E o Enzo e não sei o que A Joyce Rassama não pode ser governadora E não sei o que, não sei o que Pera lá Deixa o povo decidir Em vez de vocês tomarem decisões arbitrárias Porque, ah, essa pessoa doou muito mais Ah, essa daqui é meu amigo Ah, quem que é esse Enzo? Esse Enzo eu não conheço Acontece essas coisas Vocês precisam entender que o PSL portou gente demais vindo do Bolsonaro Então ficou uma desorganização tremenda Você pode ver pelos eventos que aconteceram até agora Nem comida tinha pra aquelas pessoas que estavam organizando o evento Nem água elas tinham Pra você ter noção como tá o PSL hoje O novo eu vejo com boas intenções, inclusive Querem libertar o mercado e tudo mais Mas vocês precisam, se quiserem ir pro futuro Ter uma característica Não adianta hoje num momento de colapso do centro Onde a esquerda cresce cada vez mais E a direita cresce cada vez mais E as pessoas do centro param de existir Num momento de polarização Você falar Ah, eu sou liberal na economia Moral nos costumes E progressista na educação Você tá tirando pra todos os lados Só faltou falar que é comunista É o que faltou pra completar o quadrante político Então você olha pro João Amoedo E você não sabe se ele é um conservador Se ele é um libertário Se ele é um anarcocapitalista Se ele é um progressista Se ele é um liberal clássico Se ele é um liberal da escola brasileira dos Twinkies Não sei O novo ele não tem uma característica Eu acredito que se eles puxassem a bandeira libertária Do qual tem muitos libertários no novo Eu sei que tem conservadores também Mas num momento eles estão aportando mais libertários Hoje os libertários não são nem 1% do nosso país Não seria uma boa estratégia a princípio E eu falo Ah, mas a gente não tá conseguindo tantos votos quanto antes Atirando pra todos os lados Pode ser Mas eu garanto pra vocês Dá 5 ou 10 anos E vocês vão ver esse cenário mudando completamente Os libertários se tornando cada vez mais influentes nesse país E aquelas pessoas que pularam pra fora do barco antes Falando Ah, eu não sou libertário Eu sou liberal progressista Dos morais, dos bons costumes Você compreende que você não tá jogando em time nenhum novo? Você precisa escolher um time? O PSL escolheu dos conservadores Pro novo ele podia fazer a mesma coisa Escolher dos libertários Ou mesmo se dizer progressista A gente é da esquerda progressista Danes, foda Pelo menos vocês viram tá criando uma característica de vocês Do qual com o tempo iria nutrir Hoje as pessoas olham o novo como se fosse um PSL do Itaú Mais moderninho Que meio duas caras, entende? Então o PSL ele precisa urgentemente se modernizar Copia, ctrl-c, ctrl-v de um modelo americano Que não vai ter erro pra vocês O novo ele precisa se firmar Precisa escolher um lado Não me venha dizer que vocês são conservadores e libertários progressistas Tá me irritando isso Se o João Moedo, por exemplo, escolher o lado dos libertários Ele vai crescer muito mais nessa própria eleição Do que atirando pra todos os lados Eu garanto pra vocês Esse é o que me irrita com o novo É uma falta de característica Com o PSL É um partido extremamente antigo Já que ia deixar de existir Portou muita gente E agora não consegue se modernizar a tempo Daí a gente vê diversas coisas terríveis acontecendo com o PSL O novo Eu torço pra que cresça O PSL Eu torço pra que cresça É por isso que eu faço esse vídeo É por isso que eu tenho que dar a minha opinião Que chegue pros ventos E que vocês possam entender os problemas políticos de hoje em dia Assistindo aí de fora Talvez vocês não vejam essas coisas Mas eu garanto pra vocês Enquanto o PSL não se modernizar E o novo não escolher um lado Eles vão continuar sendo prejudicados Vão continuar sendo engolidos Vão conseguir eleger o Bolsonaro? Vão Vão conseguir eleger algumas pessoas? Vão Mas não vai conseguir nada de ir pra frente Fora isso A gente vai combater um congresso completamente vermelho Os senadores completamente vermelhos A Dilma, meu amigo, vai ser senadora Você tem noção do que tá vindo por aí? Por enquanto as pessoas estão achando que é festa Que o novo tá fazendo festa Tá chegando Não, gente O novo tá com milhões de dificuldades Nem 1% dos votos ele tem Acha que o PSL é festa E não sei o que O Bolsonaro é muito popular no PSL Mas as pessoas dentro do PSL não Então vocês precisam entender essas coisas Não é pessoal É necessário que a direita se fortaleça Se modernize para o futuro Isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau